Abra a boca e dá um grito que quer beijar minha beija Meu Deus, filho! Eu quei a boca! 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 Tentinho! Tô preso, tá preso, tá preso Eu tô! Tá Vou peidar na sua cara Eu vou comprar as colapias Ah, tá bom então Feche os olhos e mentalizo Que é pra eu não me empolgar Ela ama bem Lalaia, lalaia Vê se ela vem me amar Lalaia Cache de boca Cache de boca Eu quero ver quem vai subir aqui pra tirar minha camisa Não tá fácil de dormir não, cara Queria agradecer a cada um de vocês que tá tornando meu sonho possível Eu vou até o fim pra fazer o de cada um de vocês possível E obrigado muito por cada visualização, por cada clique, cada tweet Vocês são demais Juntos vamos além Meu Deus, que boquinha Adoro essa linguinha Com o cara de levada, da nada Com o cara de levada, da nada Com o cara de levada, da nada ера, monsonquinha Me endali E eu vou por statues Me endali Com o ca Confalar Adoro essa linguinha Andor essa linguinha To me ser�al para Al300 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 Мне電 Eu? Eu compro Narkins. E você? Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. E aí, Núñez, que dói, que dói, que dói, que dói, que dói, que dói. Meus que foquinhas, dói, que dói e foi brilhinha. Com várias, com uma nova nova, eu posso assim. Essa é a minha boquinha, dói e foi brilhinha. Com várias, com uma nova nova, eu quero assim. Antes dos vídeos do baile Olha como que eu saio Do camarim Eu sei como é que é Além do corpo É muito louco Vocês são foda Amo vocês Amo vocês Acabamos de fazer o campeonatinho de PES aqui em casa PES 15 e na moral Quem é o melhor jogador de PES 15 do mundo? Biel 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 Pato, pato, patinhos, pato O mundo, o mundo pode até fazer você chorar Mas Deus, Deus te quer sorrindo Sorria